Todas as pessoas, elas satisfazem as suas necessidades. Todos nós buscamos satisfazer as nossas necessidades de alguma forma. O que muda? Vamos analisar. Vamos imaginar que existem pessoas aqui dentro que, por algum motivo, estavam insatisfeitos com alguma coisa, ou estão insatisfeitos com alguma coisa. Todas as pessoas satisfazem as suas necessidades. Beleza. O que vai mudar? Vamos dar o seguinte. Vamos imaginar que você aqui teve uma necessidade de incerteza. Você veio buscar satisfazer a tua incerteza através de um processo de aprendizado. Só que tem pessoas que buscam satisfazer a necessidade de incerteza através do consumo de drogas. Pode ser? Ou não? Pode. Qual dos dois buscou satisfazer a necessidade? Os dois? Perfeito. O que mudou? Mudou a estratégia. Essa estratégia é o seguinte. Questão aqui não é se você busca satisfazer a necessidade. A gente já sabe o que você busca. A questão é em que nível de realização e usando qual veículo. É essa a reflexão. Eu posso buscar satisfazer o meu nível de incerteza? Lendo o livro, fazendo uma descoberta, tendo um aprendizado, aprendendo algo novo, tentando me desafiar em fazer algo que eu nunca fiz. Vou tentar aprender a tocar piano. Não toco nem pandeiro. Vou tentar aprender a tocar piano. É um desafio? Traz uma incerteza? Sim. Perfeito. Isso vai te levar para um certo nível de realização? Por que que sai um truncado? Porque piano não é tão comum. Então, para duas, três pessoas pode ser. Para o resto, não faz diferença. A questão é qual é o veículo que você está usando para satisfazer a sua necessidade. Essa é a reflexão. Quem aqui já saiu do trabalho na sexta-feira e falou assim, hoje eu vou tomar uma porque a semana foi de lascar. Levanta a mão. Puta que pariu todo mundo. Aí, bora. Pensa comigo. Pensa comigo aqui. Súlio, a semana foi estressante. Eu estou com a necessidade de dar uma descontraída. Sim ou não? E você buscou um veículo. A pergunta é, saudável ou não saudável? Gente, não tem o que te tubiar nessa resposta. É não saudável. Não vem com a... Ah, mas foi um copinho. É não saudável, cacete. O que que você está... Ah, mas não pode. Eu não disse que não pode. A questão é que é ser saudável ou não saudável. É esse o ponto. Se é se te faz bem ou não. Se foi tomar uma, não faz bem. Álcool não faz bem. Sim ou não? Ponto. Ah, mas só uma. Não faz bem. Não vou negociar. Ponto. Ok? Só que tem aquele cara que chega na sexta-feira e fala assim, meia semana foi tão estressante que, na boa, eu vou para casa, vou tomar um banho, comer alguma coisa, e eu quero relaxar assistindo aí uma série. Ou eu vou dormir. Chega. Assiste uma série tomando cerveja. Tira a cerveja. Tira a cerveja. Tira. Ele vai tomar um banho e vai assistir uma série. Depois vai dormir. Saudável ou não saudável? Percebe a diferença? O que eu quero dizer? Ambos tinham a mesma necessidade? Preciso descontrair, desconectar. Só que buscaram veículos diferentes. Nós não estamos fazendo isso para julgar o indivíduo que faz o happy hour. Não é essa a ideia. O que eu quero é gerar a reflexão sobre o saudável e o não. Eu quero mais do que gerar a reflexão sobre o saudável e o não saudável, é gerar a reflexão sobre quais veículos você vem utilizando. Porque a questão é justamente a sucessão ou a estratégia usada de maneira repetitiva em veículos que não são saudáveis. E, às vezes, o indivíduo não percebe que ele está adotando uma estratégia o tempo todo usando veículos não saudáveis. E, às vezes, o indivíduo não percebe que ele está adotando uma estratégia ou a 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 estratégia. E, às vezes, o indivíduo não percebe que ele está adotando uma estratégia ou a estratégia ou a estratégia ou a estratégia. O indivíduo não percebe que o alteração dele está adequado para se encontrar uma estratégia ou pelas estratégias. e uma característico.